Música Voltamos então com o bloco de perguntas e respostas que vocês mandaram para nós. E eu quero começar, vamos começar com definição. O que é um protestante e o que é um reformado? Hoje todo mundo fala que é reformado. Franklin. O protestante está conectado mais aos príncipes luteranos que protestaram contra o imperador Carlos V, reclamando a liberdade de culto, um culto baseado na Sagrada Escritura como recém-descoberta por Lutero, Melanchthon e outros. Isso seria basicamente o que é protestante. Agora, o Jonas, em algum momento aqui nessa conversa, ele falou de reformas. E ainda que a gente seja viciado a falar de reforma protestante, me parece que essa é a nomenclatura mais correta. Porque na reforma propriamente dita, nesse movimento de reforma propriamente dita, você tem pelo menos quatro reformas que vão dar origem às denominações contemporâneas, atuais. Então, você tem a reforma evangélica e aqui a gente tem que prestar atenção porque não é reforma luterana. Luterana foi um apelido que foi dado aos evangélicos pelos católicos. Lutero detestava o apelido. Ele dizia que ele era um miserável saco de pó e vermes. Quem é Lutero para ser seguido na igreja? É Cristo que tem que ser seguido na igreja. E quem vai na Alemanha até hoje se espanta que, quando você fala de igreja evangélica na Alemanha, é a igreja que remonta as suas origens a Lutero. Não existe igreja luterana na Alemanha. A igreja é evangélica lá. Você tem, então, essa primeira ala da reforma, talvez a ala que recebe mais destaque por causa de Lutero e Melancton. Você tem a ala reformada, a reforma reformada, que é conectada primeiro com o Zwinglio e depois com o João Calvino, o Calvino sendo um teólogo, um reformador da segunda geração. E um ponto interessante de distinção entre os evangélicos e reformados é justamente na área do culto, em que, para os evangélicos, aquilo que não é proibido é permitido. E para os reformados, aquilo que só é permitido, aquilo que é estabelecido na Sagrada Escritura, que é o princípio regulador do culto. Exatamente. Então, você tem essas duas alas. A ala reformada vai se desenvolver na igreja reformada suíça, na igreja reformada alemã, na igreja reformada húngara, na igreja reformada holandesa. A reforma reformada é uma reforma essencialmente continental. E um teólogo luterano mal-humorado é que vai xingar os reformados de calvinistas, o que Calvino detestaria. E eu, particularmente, a gente fala no meio acadêmico de uma teologia calviniana, conectada com Calvino, estudos calvinianos conectados com Calvino. Mas eu acho impróprio falar da igreja calvinista. Calvino teria arrepios, detestaria isso. Um homem que pediu para nem marcar onde ele foi enterrado em Genebra. Então, você tem uma terceira ala, que é a ala anglicana ou episcopal, que ela começa com as confusões, a bagunça amorosa de Henrique VIII, casado com a rainha católica, Catarina de Aragão, espanhola. E ele resolve se divorciar dela, porque ela já havia sido casada com seu irmão, Henrique VII, não conseguia ter um filho homem, isso era essencial para a continuidade do reino. Então, ele se separa dela e casa com uma jovem que é conectada aos reformados, já presentes na Inglaterra nessa época. E, a partir desse segundo casamento, Henrique VIII rompe, ele tira a igreja da Inglaterra das ásias, por assim dizer, de Roma. E ele vai fundar ali a igreja anglicana, ainda que, na vida dele, ele mudava de esposa e mudava de humores quanto à liberdade da igreja e à orientação teológica da igreja. A igreja católica, até então, considerava Henrique VIII um defensor da fé. Mas o fato é que, com a morte dele e a ascensão ao trono do seu filho Eduardo VI, a igreja reformada, durante pelo menos a igreja anglicana, nesses três anos e pouco de reinado de Eduardo VI, se torna fortemente reformada. Nesse sentido, o trabalho de Thomas Kramer em produzir o livro comum de oração e o Busser influenciando Kramer foi muito importante. Exatamente. E, assim, a igreja anglicana é atípica. Ela é estranha para o brasileiro, é meio chocante para o brasileiro, porque, teologicamente, pelo menos nos 39 artigos, ela está conectada com a reforma reformada. Mais liturgicamente. E, eclesiologicamente, é mais luterana e, liturgicamente, ela é católica. Se não me falha, a memória foi Hooker que disse que a igreja, a liturgia é psicopal, ela é católica, mas despida do que é supersticioso. E, depois, você tem a reforma anabatista, que vai se desenvolver também na Suíça, com algumas pessoas que eram até membros da igreja do Zwinglio, mas que vão romper com ele, e que vão enfatizar muito fortemente o seguimento de Jesus, o discipulado, e o rebatismo por aspersão de adultos, rompendo, inclusive, a estrutura da cristandade, que o infante era batizado novo e era membro da igreja, membro do Estado, do território, do estamento. Agora, voltando só um pouquinho, é curioso que, na Reforma Anglicana, você vai ter o surgimento de três grandes alienações protestantes. Então, alguns escritores, como Thomas Cartwright e William Perkins, não estavam satisfeitos com a igreja reformada pela metade, que seria a igreja psicopal ou anglicana. E, no caso, Thomas Cartwright, que era professor em Cambridge, ele começa a ensinar, nas pregações do livro de Atos, que a igreja é governada por um colegiado, o que vai se chamar de presbíteros depois. A igreja não é guiada por bispos. E ele vai enfrentar a fúria, agora, de Elizabeth I, que entendia que havia uma rainha para um reino, para uma igreja apenas. E o presbiterianismo é visto como uma ameaça, essa síntese inglesa. E aí Cartwright é exilado, ele é de Wigget, no Canal da Mancha. Só que as sementes dele vão desenvolver o presbiterianismo. Do presbiterianismo, e John Owen é emblemático nesse ponto, vai surgir o congregacionalismo. E do congregacionalismo surgem os batistas particulares, os batistas gerais surgem meio que paralelo a esse movimento, e acaba depois migrando... Não era João Batista? Não, não, João Batista não. Opa! Não, acabei com a fé, destruí a fé de alguém aí, mas tudo bem. Mas é interessante que os batistas gerais, mais conectados com a teologia mais arminiana, que tinha surgido aí no século XVII, eles acabam migrando para a Holanda e vão ser absorvidos pelos menonitas. Eles acabam e terminam aí a caminhada dele na história. Mas é curioso que do ramo episcopal, você tem os presbiterianos, ingleses, escoceses, depois migrando para a América, você tem os congregacionais e você tem os batistas. Então, três famílias importantes da fé evangélica saindo do movimento episcopal no século XVI para o século XVII na Inglaterra. Então, mas aí é interessante porque hoje quando você conversa com alguns irmãos na fé e eles usam para si esse epíteto aí, né? Sou reformado. Eles o fazem, pelo menos em muitos casos que eu já tenho me deparado, de forma muito, mas muito reducionista. Sim. Confundindo o ser reformado com alguma questão assim menor de reforma. Como, por exemplo, a doutrina da predestinação. O sujeito, ele aprende aqueles cinco pontos do calvinismo, por exemplo, que são uma oposição aos cinco pontos levantados lá. Dos remonstrantes. Pelos remonstrantes, né? Que são discípulos de Jacobus Arminis lá em Dort. Só para esclarecer aqui que calvinismo não tem nada a ver com os tais cinco pontos. Cinco pontos de calvinismo eram outros, né? Pois é. Calvino, aliás, dá muito mais destaque à união mística com Cristo do que à questão da predestinação. Mas o ponto é, o sujeito, então, abraça isso. Isso é bom. Poxa, é uma doutrina linda das escrituras, a doutrina da predestinação, mas isso já é suficiente para o sujeito se classificar como um reformado. É um ensino que é proveniente ali da reforma, em alguma medida, mas também é proveniente de Agostinho e até de Paulo, né? Sim. Mas o ponto é que, então, o ser reformado hoje acaba sendo uma coisa assim muito reducionista. Eu acho que é difícil a gente dizer, definir o que é ser reformado por causa disso que a gente trabalhou aqui o tempo todo, né? Houveram muitas reformas. A reforma afetou muitos campos diferentes da igreja, da teologia. Quer dizer, então, por isso esse apelido não é legal. Eu gosto de dizer que a gente é cristão. O que é ser reformado? Eu diria que é ter uma teologia fortemente trinitariana. Não é só a mera confissão de fé na trindade. É conectar a trindade com o corpo principal da fé. É ter uma visão exaltada da criação. A criação, mesmo caída, ainda há elementos de verdade, de beleza, de bondade nela, porque Deus, por meio do seu espírito, a preserva. O espírito da vida preserva esses elementos de beleza e bondade, de verdade na criação. Por isso, você pega um Rembrandt, ele era reformado. Você pega os quadros dele, são lindíssimos. Você pega Johann Sebastian Bach, um livro, saiu um livro uns 10 anos atrás nos Estados Unidos, sobre Bach, mostrando como os temas do Catecismo de Heidelberg, a criação e queda, a redenção e Cristo Jesus, a vida no Espírito, estão presentes em todas as músicas religiosas de Bach. Você pega a Handel também. Inclusive, na Alemanha, dividiu a arte com a Confissão de Augsburg e a outra parte com a Confissão de... Com o Catecismo de Heidelberg. Exatamente. E passa uma curiosidade aqui, Trívia, é que boa parte das composições dele tinham a ajuda da mulher, né? Sim. E é interessante que ele tinha todos os livros de Lutero em casa e os historiadores dizem que ele talvez tenha lido, se não leu tudo. Como que ele assinava? Leu quase tudo. Só lhe deu a glória, né? Terminava os lindos dele, começava JJ e terminava SDG. JJ é uma invocação, Jesus ajuda. E os hinos, não só hinos, mas, por exemplo, quando ele estava em Koten, que era um território reformado na Alemanha, os reformados usavam salmos no culto e o credo no culto, cantavam credo, cantavam decálogo. Então, Bach não tinha muito espaço para compor música para o culto em Koten. E o que ele faz? Ele compõe isso com o Celso de Bredeburgo, que é música para dança, para se divertir. Mas a música para dança e para divertimento também é para a glória de Deus. Então, é interessante. Então, o reformado tem uma visão exaltada da criação. Ele conecta a criação com a majestade de Deus, com o cuidado, com a preservação de Deus. Ele sabe que a criação geme como quem tem dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Só que, do outro lado, ele sabe que o mal sem paro opera no coração do homem. E isso é um contraste muito grande com as teologias da libertação e uma visão marxista do mundo em que o mal está no outro. O marxista se vê como detentor das boas intenções, o teólogo da libertação é detentor das boas intenções, o mal é externo a ele. Como que o Pondé falou que a teologia da libertação era roubo do homem, a angústia do pecado. Exatamente. E o calvinismo, que isso não é distintamente calvinista, isso vem de Agostinho. Se, de um lado, o calvinista é embevecido pela beleza da criação, ele, do outro lado, é desconfiado do seu próprio coração. Ele sabe de onde ele veio. Ele sabe que ele foi nascido em pecado. Por causa do pecado de Adão, ele hoje, sem Cristo, ele vive numa situação existencial de escravidão, de vício ao pecado. Mas o calvinista valoriza também a centralidade da cruz, a morte vicária de Cristo, que é um ensino anselmiano. O reformado ou calvinista? Exatamente. Obrigado. Mas, assim, a ideia, a noção da centralidade da cruz é anselmiana, calviniana. Calvino vai tornar ainda mais bíblica a noção de Anselmo, de que a morte de Cristo é vicária, expiatória, substitutiva, penal. Eu diria que, para o reformado, os cinco pontos, eles estão na periferia de um corpo maior de doutrinas. A necessidade da união mística com Cristo. A união mística se dá por meio do batismo, da ceia, da pregação. A questão da escatologia é uma escatologia mais otimista, de triunfo. O reformado e o evangelho estão no centro? A justificação pela graça mediante a fé está no coração desse evangelho? É, exatamente. Eu diria o seguinte, o evangelho, sendo Cristo morto e crucificado, é central para a fé reformada. E os benefícios que advêm, a justificação, a regeneração, a união mística, estão acoplados diretamente. Não se consegue, para o reformado, não se consegue falar da morte vicária de Cristo. Se eu triunfo sobre a morte, sem conectar isso com a justificação, com a regeneração. Com a adoção. Com a adoção, exatamente. É por isso que eu ouvi vocês, é interessante isso. Como a gente vê hoje, como o termo reformado, ele se tornou uma espécie de selo de qualidade, não tendo nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso que vocês falaram. O que tem a ver é o seguinte, aqui pelo menos a gente está fazendo alguma coisa na Bíblia. Você vai olhar para os movimentos ditos reformados, mas isso aqui não tem de reformado. Não honra o espírito da reforma. Esse é o ponto, porque a gente vive hoje num contexto, e isso é até importante a gente tratar aqui, porque hoje é incrível como você vê cada movimento se dizendo reformado, mas a pergunta é por quê? O que está acontecendo aqui? Às vezes basta um contraponto à teologia da prosperidade. Isso, bastou ser um contraponto da teologia de ponto? Acho que você tocou no ponto. E é uma questão aqui que eu julgo preocupante. Muitos jovens têm abraçado a teologia de reforma. E eles passam a não ter muita paciência e caridade com pastores mais velhos, que ainda estão no modelo mais antigo de pregação, de pregação textual. Eles acabam rompendo com a igreja local e muitas vezes ficando desigrejados. E esse é o pessoal que é pastoreado pela internet. Sim, e aí você vê um espírito beligerante que não combina com o espírito. Exatamente, um ponto central. E ainda quer citar Lutero para defender ali essa... Mas um ponto central na teologia da reforma, ou um elemento distintivo da teologia da reforma, é que a igreja é central, e a igreja é caracterizada pela pregação na pura palavra de Deus e a administração correta do batismo da ceia. E é nesse local que o Espírito Santo vai agir com o poder. Então, assim, é um contrassenso... Em vez do exercício da disciplina. Exatamente. São as três marchas da igreja na reforma. Mas, assim, eu estou deixando a disciplina de lado por uma questão mais de método, né? E Calvino não trata a disciplina. Ele toca ampassando a questão da disciplina, né? Ele basicamente repete a Confissão de Augsburgo. A igreja é caracterizada pela pregação, batismo ceia. Sacramentos. Mas é curioso a pessoa se identificar como reformado e se... Abster dessas coisas. Abster dessas coisas. Que são tão essenciais na reforma. Então, em vez dele ganhar a amizade do obreiro e dar bons livros para o obreiro de presente, orar pelo obreiro e se colocar numa posição para auxiliar esse obreiro mais velho, ele acaba minando o ministério do obreiro e acaba sendo da igreja, ele acaba sendo de problemas, né? Fala em bons livros. Sim. E falando sobre humildade de calvinismo. Burke, eu não sei quem escreve, mas aborda justamente sobre a questão em humildade do calvinismo de Calvino. Sim. No livro que você está estudando, João. João Calvino. Amor, a devoção, doutrina e glória de Deus. Editado por Burke Parsons. Que foi um dos livros que a gente comentou. Sim. Sem dúvida, é um livro interessantíssimo. Eu acho que, mesmo para quem... Uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro é o fato de que os autores são de peso. Já dá um peso para o texto que já é notório. Mas o que eu achei interessante foi o tom dos artigos. Eu acho que muita coisa teria feito bastante diferença na minha vida se eu tivesse lido isso quando eu entrei no seminário. Então, eu acho que é um livro que um seminarista não poderia deixar de ler antes de sair do seminário. Tem que ler antes de passar dessa vida para outra. São tantos, meu filho. Como é aquela frase do livrinho que a Vida Nova lançou mesmo? O sujeito, quando está mudando de voz, não canta, não é isso? É. Sim. É o Helmut Tillich. É o Teleg. É o Recomendações aos Jovens Teólogos e Pastores. Exatamente. Legal. Deixa eu pular para a próxima pergunta. Pensando agora sobre concepções populares que as pessoas têm sobre a reforma protestante, os reformados, uma das coisas que principalmente professores de ensino médio vão falar é sobre a questão do capitalismo e da reforma. O Mattson de Goiás pergunta o seguinte. Faço curso de História e dentre várias críticas que os professores de cunho marxista sempre fazem está esta. Calvino, no seu desempenho na reforma, procurava atender a burguesia, uma vez que ele valorizava a riqueza e a tinha como sinal de uma vida com Deus. Assim como ênfase a um tipo de pré-capitalismo que gerou ainda mais diferenças nas classes sociais. João, o que você pensa sobre isso? É uma leitura de Weber e ainda por cima uma péssima leitura de Weber. Exatamente. Mas já começa por aí. Eu acho que tem uma associação muito complexa aí. Eu acho que sim, tem muita relação entre os ambientes onde a reforma ocupou espaços, mas não só do ponto de vista econômico. Então me parece que quando se olha só para o aspecto econômico e aí associa a reforma, e aí como um todo, como o estupim da revolução burguesa, isso é uma leitura muito simplista e apenas uma perspectiva que a gente está considerando todo um movimento... Está dando crédito demais para a reforma. Exato. E outra coisa, só tem um outro ponto aí. Eu acho que ainda tem a questão do próprio nome capitalismo. Se a gente aceitar agora esse termo, capitalismo, para defender, para começar a trabalhar essa questão da relação entre reforma e capitalismo, a gente já está entrando num espaço conceitual onde o termo capitalismo já não caberia para a gente. O que é capitalismo? Se você pensar o que é o capitalismo, você vai ter uma definição que é como se a gente estivesse trabalhando com um conceito que foi produzido e constituído pela linha marxista. Está entendendo? Então a gente precisa até perguntar se isso que é capitalismo corresponde com aquilo que, por exemplo, o Calvino entenderia sobre trabalho, sobre você não ter uma vida de ócio. Entendeu? Eu acho que aí tem... Um ponto interessante, eu costumo dizer o seguinte, um professor que afirma um ponto desse, ele nunca leu nem Weber, nem as institutas. E nem o Baxter, que é o que o... Exatamente, o Richard Baxter, que o Weber vai citar bastante, o Christian Director do Richard Baxter. E não leu o Paulo também, porque ele diz que quem não quer trabalhar aqui também não tem. É, mas eu diria o seguinte, o Jacques Legault saiu um livro mais recente dele agora sobre dinheiro na Idade Média. Sim. E nesse livro é interessante que ele mostra que se há uma origem no capitalismo, ele é anterior até mesmo à reforma. Os principais banqueiros do final da Idade Média, Baixa Idade Média, já operavam servindo os grandes reis da época e mesmo à igreja. Então, o que a gente chamaria de capitalismo, ele é anterior à reforma protestante. O que a gente pode dizer é o seguinte, de um lado, a reforma reformada, conectada a Calvino, e especialmente a doutrina da predestinação, ela alcança os mais pobres. Mas, você pega o extrato social na França, na Holanda, na Polônia, na Hungria, mas também na própria Suíça, a teologia reformada é uma teologia que entra como uma teologia de contestação dos pobres contra os ricos, que eram conectados à igreja católica. Então, esse é um ponto interessante. Uma outra questão que eu acho bacana de frisar é que se há uma concordância entre Calvino, que o Weber vai chamar de espírito capitalismo, é porque a teologia reformada faz o quê? Primeiro, ela valoriza o trabalho, o que a teologia católica não fazia. E ela vai valorizar, especialmente, o trabalho braçal no mesmo nível do trabalho intelectual, o que a teologia católica não fazia. Ela vai valorizar a vocação, o senso de vocação. Inclusive, a editora Concorde lançou um livro agora que trata só sobre a teologia da vocação em Lutero, que começa com ele e essa doutrina de vocação vai ser apropriada por Calvino. Então, a ideia de que Deus chama a pessoa não só para a salvação, não há apenas um chamado geral para a salvação, mas há um chamado específico para que o indivíduo desempenhe uma tarefa no âmbito secular. E isso glorifica a Deus. Exatamente. Não é triste, Franklin, que qual é o dia que o pessoal aqui, no ambiente mais corriqueiro no nosso país, mais se queixa? Não é a segunda-feira? E o dia que as pessoas celebram, qual é? É o sábado, né? É a sexta-feira à noite, o sábado, né? Então, assim, para Calvino, por exemplo, a poupança é um dado importante. O crente tem que poupar. Ele tem que preservar dinheiro para as futuras gerações. Mas, do outro lado... Frugalidade. E outra coisa, para você ser generoso, meu amigo, você tem que ter. Então, aí entra a questão do equilíbrio na teologia de Calvino. Porque, do mesmo lado que ele vai valorizar esse ponto do indivíduo chamado e vocacionado para desempenhar uma tarefa secular, que é nobre e abençoada por Deus, do outro lado, ele vai dizer, olha, Deus constitui o rico para que o rico seja mordomo para ajudar o pobre. Então, a ideia dele é que haja tal equilíbrio na igreja que o rico ajude o pobre nas suas necessidades. E esse é o ponto. Weber é brilhante, ainda que a gente possa discordar dele em alguns pontos, mas ele destaca um ponto contra Marx. Marx ia dizer que a religião é o apelo do povo. E Weber... E Marx escreveu isso na Inglaterra. E Weber, olhando para a Alemanha, ele vê lá as regiões católica e evangélica e reformada e diz, pree, há uma diferença aqui. Porque as religiões onde há influência pesada da reforma evangélica e da reforma reformada são mais desenvolvidas do que as regiões católicas como a Baviera, o sul da Alemanha. Então, ele começa a notar que a religião não é o apelo do povo. A religião, especialmente aí conectada com a reforma reformada e reforma evangélica ou luterana, ela é um elemento de transformação social, de mudança social e de benfeitorias. A pessoa, na medida que ela vai ascendendo socialmente, dentro do equilíbrio da teologia, tanto de Lutero quanto de Calvino... Exatamente, há uma sensibilidade com o que Jeremias diz, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre e o que sofre violência. Então, eu acho interessante esse equilíbrio da teologia, que a gente chamaria de teologia social da reforma protestante. Ela não pende para os lados. Já que Deus é o Senhor soberano de tudo, especialmente na teologia de Calvino, então, você, de um lado, é chamado para trabalhar duro e trabalhar com gosto, com prazer, com alegria. Você é libertado para isso. Mas, se Deus dá um pouquinho para você, você é chamado para dividir com aquele que tem. E, como o Tiago já disse em algum momento aqui, não é o Estado que obriga o crente a dividir. Não é o pastor que coage o crente a dividir. O crente tem que saber que ele é mordomo. Se ele ganha um pouquinho mais, ele é mordomo para o que menos tem dentro da comunidade cristã. Outra concepção errônea sobre a teologia reformada, os reformadores, é que eles eram intelectuais frios, aquela questão da ortodoxia morta. Francisco de São Paulo, ele pergunta, querendo resolver essa situação, como conciliar a consciência de uma fé reformada com a humildade e a piedade? Justifico a pergunta ante tantos disparastes, desamorosos que vão fluindo desavergadamente pela rede. É o que a gente comentou, né? Os teólogos, gente, a gente. Mas, Tiago, como a gente faz para conciliar, então, essa teologia, a questão de humildade e piedade? Bem, a piedade, ela está ligada, necessariamente, a fé, né? E, já que a gente está pensando nos reformadores aqui, eles estabelecem um padrão muito elevado de espiritualidade cristã, que deveria servir como um encorajamento, um modelo para os cristãos hoje. E tem um livro que eu me lembrei aqui agora, que é o Batismo do Espírito Santo, do Arrow House. Isso. Ele trabalha ali o livro de Atos. Sim. Ele vai mostrar aqui alguns movimentos do Espírito Santo ali, no início da igreja. E aí, nos capítulos posteriores, ele vai trabalhar um pouco dessa ação de Deus na vida e na experiência de alguns desses nossos pais reformadores, inclusive de alguns dos puritanos. Puritanos também. É tão interessante quando ele vai ali relatando algumas dessas experiências vividas por esses irmãos. Por exemplo, John Flavel, né? Nenhuma das obras dele foi publicada em português, mas ele produziu... Duas obras, dois resumos, né? É o resumo da Pez. Mas ele tem as dogmáticas dele ali. São sete, oito volumes imensos, né? Publicados em inglês. Exatamente. Densos. Sim. São textos difíceis até. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer algum tipo de associação injusta à produção intelectual, à produção teológica, a algum tipo de aridez espiritual. Quando, na verdade, uma figura como Flavel, por exemplo, é alguém que experimentou aquilo que Edwards vai chamar de doçura da religião. Ele usava aquelas expressões bonitas, né? Que a religião é dulcíssima, né? Ele é até superlativo ali. Sim. E Edwards é alguém que também, nos afetos da religião, né? Sim. Vai falar do efeito da fé na mente, na vontade e, sobretudo, nos afetos. Sim. Nos sentimentos. É. Esse livro aqui, que a Fiel lançou agora, do Dr. Joe Bicke, Espiritualidade Reformada, ele vai oferecer um modelo de espiritualidade baseada, baseado na experiência, no ensino dos reformadores e também dos puritanos. Sim, sim. Uma teologia prática para a devoção a Deus. E é legal, porque a gente falou um pouco sobre o misticismo, por exemplo, porque era muito comum ali no tempo da pré-reforma, da própria reforma. O próprio Lutero se aventurou com os místicos um pouco antes de ter abraçado a fé com mais vigor. Mas o problema do misticismo é porque há uma super ênfase na experiência, mas sem o governo das escrituras nessa experiência. Quer dizer, fala-se, por exemplo, de um amor a Deus, mas aqui Deus. Entende? E esse amor a Deus é completamente desconexado do ensino da escritura. Então, aqui, ele vai falar, por exemplo, em um determinado capítulo, sobre meditação. Que é brilhante o capítulo. Simplesmente brilhante. E essa era uma prática comum dos puritanos, de alguns dos reformadores, que é aquela ponderação dirigida, intencional ao texto bíblico, em que você sorve aquele texto, reflete nele, apropria-se daquelas palavras, ora aquelas palavras. Quer dizer, ele vai usar agora a escritura como o instrumento da sua espiritualidade. E, normalmente, a espiritualidade desses nossos pais era alguma coisa profunda, que considerava os benefícios da salvação na sua própria experiência, as necessidades e carências espirituais do próximo e dele mesmo. ele conseguia celebrar os atributos de Deus, conforme eles são aqui cantados nos salmos, e orados nos salmos. Então, a contemplação, a meditação com base na escritura, foi uma coisa que os reformadores e os puritanos fizeram, que acho que hoje em dia a gente não tem. Você falou, por exemplo, sobre... Você podia até continuar aqui no gancho, sobre a espiritualidade individualista, que é um legado do pietismo, que parece que é talvez o mais comum hoje na experiência religiosa dos protestantes do mundo evangélico. Então, acho que os reformadores oferecem um modelo muito saudável. Então, nesse livro aqui do Dr. Bick, ele oferece aqui um modelo bacana, que eu acho que vale a pena a gente ler, para aprender com os nossos pais. Eu só... Duas questões quanto à pergunta que esse irmão fez, que é uma pergunta muito interessante. Eu diria o seguinte. Primeiro, predestinação. Eu não entendo uma pessoa confessar a predestinação e ser orgulhosa ou arrogante. Isso é um contracesso. Exatamente. Para mim, é uma doutrina que rebenta o orgulho da gente, haja vista que a ideia central da predestinação é que Deus escolhe os piores pecadores. E, do outro lado, oração. Então, é curioso que o maior capítulo das institutas é sobre oração. E a oração é outro exercício humilhante, porque na oração a gente está reconhecendo que a gente não tem nenhum poder, a gente não tem nenhum controle sobre o mundo. A gente precisa da assistência divina. Então, a gente que se diz reformada e se porta com orgulho, com berigerância, ela não entendeu a centralidade da oração e muito menos entendeu de fato... Ela pode entender a predestinação na cabeça, mas aquilo não desceu o coração dela de tal forma que ela, como Paulo, ela diga, olha, não foram muitos os sábios, os fortes que Deus escolheu, mas Deus escolheu as coisas fracas, as que não são, para que ele receba toda a glória. E aí, já que o Jonas gosta muito de Idade Média, eu lembro de Francisco de Assis, que é um homem admirável da Idade Média, o monge vira para ele e pergunta, por que Deus te escolheu? E ele diz, olha, não sei. Aí, o monge retruca, não, mas tem que ter alguma razão para Deus ter te escolhido. E o santo medieval para e pensa e vira para o monge mais jovem e diz, olha, Deus me escolheu porque talvez houvesse pecador pior. E, para mim, é bem bíblica essa noção aí. Quer dizer, e Francisco de Assis é um dos homens mais humildes da história da cristandade, da história da igreja. Só uma questão aqui, pegando o gancho dele, o Jonas pode falar um pouco sobre isso. Uma questão que me incomoda muito, e está por trás dessa questão dos desigrejados, é essa noção da peregrinação solitária. A gente só lê a primeira parte do Peregrino. A gente não lê Cristiana, né? Quando a Cristiana vai com os filhos para o céu, né? Então, a gente só lê o primeiro livro. E nós não temos no Brasil ainda livros que conectem, por exemplo, a teologia pactual, por exemplo, as implicações práticas da teologia do pacto. Porque a teologia do pacto é belíssima. Ela não é só uma teologia que estrutura a dogmática, mas, corretamente entendida, é uma doutrina bíblica que estrutura a vida eclesiástica. Quer dizer, Deus entra num pacto não com o indivíduo. Deus nos elege como pessoa. Ou ele torna o indivíduo pessoa por meio da eleição. Mas essa pessoa eleita, ela é inserida numa comunidade pactual. Uma família. Uma família, né? Edifício, templo. As imagens bíblicas são muito bonitas. Eu acho que dentro da tradição, que eu acho que a reforma deixa ela bem presente, isso, né? E que já tem, já reverbera isso de Agostinho, né? Eu já disse aqui, o Tiago já lembrou do famoso dito de Calvino, né? De que Agostinho é todo nosso, né? Que é a famosa expressão Coram Deu, né? Que diz respeito ao modo de se fazer teologia. Amo, então creio ou creio? É, já começa por aí. Por uma questão de responder, não apenas a pergunta, as perguntas que são fundamentais sobre Deus, mas entender que quando eu ouço a pergunta e eu respondo, eu estou ouvindo e respondendo Coram Deu, diante de Deus. Isso faz diferença. Porque eu posso fazer teologia simplesmente pensando em conceitos e trabalhando conceitos e trabalhando, sei lá, informações. Meramente intelectualizada, meramente compartimentalizada. Outra coisa é você cultivar o teu pensamento diante de Deus. Eu acho que isso é interessante, porque muita gente pode achar que o trabalho, o labor teológico se reduz sempre a um texto escrito. E a teologia não é necessariamente o texto escrito, é uma expressão da teologia. A teologia é pensamento. Em primeiro lugar é pensamento. Uma catedral na mente. Você forma a catedral na mente. Você diz a coisa de uma metáfora boa. É você ter a tua mente e o teu pensamento diante de Deus. Só um detalhe. Você falou aí a questão de escrever para adorar a Deus. Eu lembrei de uma frase do J.C. Berkauer, que foi professor na Universidade Livre de Amsterdã. Ele dizia para os alunos dele, todo grande teólogo começa e termina só com doxologia. É isso aí. Mas eu acho que é o ponto. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, tem pelo menos três ou quatro inserções doxológicas no meio do texto. Ele está cheio de argumentos ali, desenvolvendo todo o pensamento dele. Só que parece que quando ele começa a contemplar aquilo que ele está dizendo, ele não resiste. Ele precisa soltar algum tipo de expressão de zúbilo, de doxologia. O Helmut Tillich, que a gente disse aqui do livro Lado de Recomendações, ele disse que a gente pode fazer teologia de duas maneiras. Uma teologia na segunda pessoa ou na terceira pessoa. A teologia na terceira pessoa é aquela maneira de a gente falar de Deus e falar sobre Deus. Sim. A teologia na segunda pessoa é você se dirigir. Por exemplo, eu pego e começo a falar, olha, Franklin, o Tiago é assim, assim e assado. Outra coisa é olhar para o Tiago, Tiago, você é assim, assim e assim e assado. Então, uma coisa é você fazer teologia falando sobre Deus. Sim. Outra coisa é você fazer teologia para Deus. Sim. E eu só consigo pensar teologia na segunda pessoa do discurso em oração. Sim, exatamente. A oração... Como a selva... Ninguém faz oração em terceira pessoa. Você já pensou nisso? Como a proslogion. Ninguém ora em terceira pessoa. Você se lembrou bem. Sim. Proslogion é uma teologia orante. As confissões de Agostinho. É uma teologia orante. Até os homilóquios deles. Mesmo cidade de Deus. Lembrança. Eu acho que essa coisa de... Essa consciência de que se faz teologia para Deus, já se pressupõe que a teologia não possa ser construída, se não como oração. Sim. Amém. Sim. Agora, outra caricatura que fazem do reformado, normalmente eles pegam os piores episódios, né? E aqui sempre, eu recebi várias perguntas sobre... Até imagino. O famoso serveto, né? Eita. Sobre a perseguição dos anabatistas, sobre o antissemitismo de Lutero. E a acusação que alguns fazem é que nós não falamos das defeitos de reforma. Nós colocamos a reforma no final do Estado como se fosse perfeito. Nós não fazemos isso, na verdade. Vamos falar um pouco sobre esses acontecimentos. Bate pronto aqui. Vamos começar por Lutero, então, né? Lutero, infelizmente, no final da vida dele, ele escreveu um livro muito ruim sobre os judeus e suas mentiras. E virou um panfleto nazista na década de 30. Só que o que precisa distinguir é o seguinte. O antissemitismo de Lutero era religioso. Não era étnico. É. Tanto que, assim, ele enfatizou muito fortemente o texto hebraico do Antigo Testamento. O ponto de Lutero, mais ou menos, em linhas gerais, era o seguinte. Havia-se uma expectativa milenarista de que os judeus abraçarem a mensagem redescoberta por Lutero. Isso na iminência da evasão dos turcos. Então, cria-se numa frente única contra os turcos. Como os judeus não abraçaram a mensagem reformatória, então, Lutero, já no final da vida dele, carregado de doenças, exasperado, ele xinga os judeus de forma muito pesada, dura. Agora, um ponto curioso aqui, que os judeus, quando foram perseguidos pelos católicos, na Espanha, na Inglaterra mesmo, eles foram para onde? Para a Holanda e para a Suíça. Isso é curioso. Quando o antissemitismo retorna, e a Hannah Arendt, no Origens do Totalitarismo, ela trabalha um pouco isso, no século XIX, quando o antissemitismo volta na cultura europeia com muita força, agora é o antissemitismo étnico, não mais religioso. E o surpreendente, se um ET descesse da Europa no século XIX e voltasse à Europa no metade do século XX, ele tomaria um susto. porque no final do século XIX, ou na metade do século XIX, a comunidade judaica na Alemanha era uma das comunidades mais integradas. Na Prússia também. Na Alemanha, de forma geral. Enquanto o antissemitismo era muito, muito forte. Na França, o caso Dreyfus, e na Rússia, que era um negócio horroroso, programas lá. E, por conta da derrota na Primeira Guerra Mundial, um discurso populista, quase bolivariano, acaba levando... Eu não resisto. Acaba levando a noção de facada nas costas que o exército alemão... Você tirou a palavra da minha boca. Mas continua, desculpa. Ok. A ideia da Hitler vai falar que os judeus eram a facada nas costas do exército imperial, porque era um diplomata alemão, de origem judaica, que negociou o final da Primeira Guerra Mundial, a rendição alemã. Então, a partir desse discurso populista de ódio, é que a situação muda dramaticamente na Alemanha. E, talvez, a questão mais trágica na Alemanha, lendo um livro de uma historiadora americana especialista em holocausto, uns cinco anos atrás, ela diz o seguinte, como a sociedade alemã, os judeus eram muito integrados na sociedade alemã, provavelmente 80% dos judeus alemães mortos no holocausto eram membros da igreja luterana, da igreja reformada. Então, isso é uma tragédia. Quer dizer, você tem o holocausto judeu, a Shoah, que é uma mancha na civilização ocidental, na civilização do século XX, da história do século XX, mas muitos daqueles judeus foram para campos de concentração, Auschwitz, Birkenau, Treblink, outros que morreram lá, alemães, eram batizados na igreja evangélica, na igreja reformada. No caso de Serveto, tem muitas obras que têm sido produzidas que têm contado essa história. Como é que eu estou lembrando aqui? Eu não sei se a Dimagrafa, em português, fala... Trata, trata, sim. É verdade. Eu estava lembrando da T.H.L. Parker. Que é muito boa também. É muito boa. E ele vai explicar um pouco, assim, do contexto em que se deu a condenação de Miguel de Serveto, que era um médico, ele é pneumatologista, aliás. Alguns dos tratados dele nessa área, inclusive, foram usados aí, em tempos posteriores, por estudiosos na área da medicina e tal. Mas ele também era um herége. Sim. Negando a trindade. Ele negava a trindade. Escreveu um tratado contra a trindade. As constitutas. Era até uma forma jocosa ali de se opor às institutas de... Um deboche contra os institutos de Calvino. E a verdade é que ele já vinha sendo perseguido por alguns estados católicos e buscou refúgio em Genebra. Uma caricatura dele chegou a ser queimada pelos católicos da cidade de Vienne, na França. Ele fugiu, os católicos a perderam ele por questão de minutos. Aí ele saiu de Vienne e foi acabar em Genebra. Dentro de uma... Só um ponto aqui. Há uma história anterior de Calvino e Sérgio Sérgio. Eles já tinham se... Eles brigaram, já tinham um abrigo, um debate teológico já entre eles. É verdade. Então... E aí ele volta para a cidade. Justamente para uma cidade onde ele também, para assim dizer, a cabeça dele também estava a prêmio. E, na verdade, ele foi preso pelas autoridades civis. Então, é curioso. Quando se fala, por exemplo, da influência de Calvino na condenação de Miguel de Serveto, Calvino era o clérigo da cidade. Ele exercia algum nível de influência ali sobre o Conselho, o pequeno Conselho, na verdade. Mas era uma influência moral. Mas era uma influência moral. E em muitas outras decisões, eles não conseguiam as recomendações dele. E um ponto importante é o seguinte. O Conselho de Genebra estava dividido entre os chamados libertinos, que era um grupo que se identificava com a reforma mais oposta a Calvino. Eles viam Calvino como estrangeiro. Esse é um ponto. Calvino, como estrangeiro, não tinha nenhum poder em gerência nas decisões políticas de Genebra. E um grupo menor que apoiava Calvino dentro do Conselho. É uma espécie de Câmara, o Senado da cidade de Genebra, que já era uma república. E os libertinos que acabaram levando à prisão de Serveto, queriam, ao atacar Serveto, tentar atingir Calvino. Talvez o grande erro de Calvino na história, e isso é uma questão que ele se penitenciou depois, foi que ele pegou todas as cartas que ele havia recebido de Serveto e entregou para a promotoria. E essas cartas foram a base do processo contra Serveto. Mas Calvino não teve, porque ele não era cidadão genebrino, ele era um estrangeiro, ele não teve nenhum poder de voto na execução de Serveto. Mais do que isso, ele pediu ainda clemência na forma de execução. Porque para aqueles acusados de crime de heresia, a execução era pela fogueira, que era um meio de purificar. E assim foi, né? Foi assim, mas ele até pediu uma execução que fosse mais piedosa, misericordia. Pela espada, uma decapitação pela espada. Mas não foi atendido. É um caso bastante emblemático, mas se a gente for estudar ali, a gente vai ver que tem muito mais outros casos de suplício. E por conta de... Só que eu acho que, só para alinhar isso aqui, eu acho que tem uma questão de época, que é até a cosmovisão e o fundamento legiferante dessas sociedades. Mas acho que também tem um aspecto que a gente precisa levar em consideração, que eu gostei muito quando você apontou que o Calvino, em algum momento, ele se viu algum ponto de erro na situação e se penitenciou por isso. Eu acho que isso é bastante positivo, porque a gente tem uma tendência a canonizar os nossos ícones. E aí a gente parece... A geografar, né? Isso, Thiago. Eu acho que a gente... Então, me parece que sempre há uma linha de oposição ao pensamento de Calvino. tenta derrubar o pensamento de Calvino por causa desse episódio. E eu acho que isso é de uma pequenez. É o que a gente chama em filosofia de argumento ad homens. É, é um argumento ad homens. Você rejeita a teologia por causa da... Mas eu acho que também a gente não teria que ter nenhuma dificuldade de ver... Se Calvino errou... Claro que a gente sabe que ele errou. Aliás, a gente tem até certeza de que ele errou, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então, a gente tem certeza que ele pecou, que ele errou, que ele falhou. E isso não é um ponto que eu acho que... Às vezes fica uma questão assim, que parece o tipo... Ah, então se a gente conseguir provar que Calvino estava por trás de todo o suplício de Miguel do Cerveto, então invalida tudo o que ele escreveu. Meu filho, então trabalhe bastante, porque você ainda não vai... Não é só a questão de você simplesmente dizer que o ônus da condenação de Miguel do Cerveto está sobre os ombros de Calvino. Mas o pessoal lhe ouçou antes da vida. Pois é. Que era uma máquina de matar do Antigo Testamento. Era uma máquina mortífera do Antigo Testamento. E era mesmo. Mas é interessante. E era, né? A história dos prepússos lá, que é irônica, né? Ele literalmente matou e castrou um monte de inimigos para conseguir o casamento com o Mical, né? E ainda leva adiante do rei aqui os prepússos. Mas é interessante sobre Calvino e Cerveto, só para encerrar aqui, quem vai em Genebra hoje não encontra o túmulo de Calvino. A pedido dele, não houve nenhuma marcação no lugar onde ele foi enterrado. No Cerveto há uma placa grande escrita pecamos que os próprios reformadores colocaram ali por entender que... E esse é o ponto. Quando começa a igreja e o Estado começam a se misturar, a história não vai terminar bem, né? E esse era um ponto de Calvino... A briga de Calvino principal em Genebra contra os libertinos era preservar a independência da igreja. O Estado não tem o direito de fazer disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica é algo exclusivo da igreja, né? Então, quando os dois se misturam, a situação nunca termina bem, a história nunca termina bem. Deixa eu passar para o nosso último bloco de perguntas. Nós temos vários irmãos pentecostais que nos assistem, que acompanham o Voltemos Evangelho e que têm pouco conhecimento da reforma. Por exemplo, uma das coisas que eles não têm conhecimento é a importância do Espírito Santo na teologia da reforma. Nós podemos pensar aqui só rapidamente sobre regeneração, santificação. E alguns irmãos de Cunho Mais Pentecostal chegaram a perguntar, por exemplo, Rua do Pará pergunta, quem deu a ideia da reforma? Foi o Espírito Santo ou foi alguma coisa do homem? Que é uma pergunta típica. Será que foi o Espírito Santo que moveu a reforma ou foi uma coisa só do homem? Se a gente assumiu a reforma, e é assim, pelo menos, que eu tenho assumido, conforme a gente falou aqui, como um reavivamento... Concordo. ...entendendo que o avivamento, na verdade, é uma visitação poderosa do Espírito de Deus. Aliás, você lembra o apelido de Calvino? Ele era o Teólogo do Espírito Santo. É o Teólogo do Espírito Santo, exatamente. É o Augusto de Coriamos tem um livro que acho que está disponível na internet. A PES disponibilizou esse livro para ser reproduzido na internet, chamado Calvino, Teólogo do Espírito Santo. Que é curioso, o maior volume das Institutas, o livro 3, é só sobre a doutrina do Espírito. Então ele trabalha ali a união do crente com Cristo, regeneração, fé como obra do Espírito, arrependimento como obra do Espírito, a justificação como o Espírito Santo trazendo a justiça perfeita de Cristo sobre o crente. Então a Teologia da Reforma é uma teologia calcada no Espírito Santo, na obra do Espírito Santo. A forma como eles conectaram o Espírito com a pregação, com o batismo, com a ceia. E aqui é um ponto importante, só rápido aqui. Eu acho uma pena, mais uma vez, reducionismos. Quando se fala, por exemplo, em doutrina do Espírito Santo, ensino do Espírito Santo, a gente está falando da pessoa da trindade. Eu não vou enumerar, porque o Flávio esses dias criticou a enumeração e fez bem. Mas o ponto é o seguinte, quando se fala em estudar o Espírito Santo e se reduz a obra do Espírito à questão do carisma e dos dons, como parece ser o que esquenta os debates em torno do Espírito Santo, é algo, qualquer coisa assim, muito pequeno e que precisa ser desfeito. Há muita beleza, há muito ensino na Escritura sobre a obra do Espírito e sobre a pessoa do Espírito que precisa ser resgatada. Tem um livro do Kuyper, chama-se A Obra do Espírito Santo. Foi lançado em português para o português. É um calhamaço, entendeu? Então, não é só uma questão, a lembrança do Kuyper aqui é só para mostrar que não é só uma preocupação dos reformadores. Bavim que tem uma obra fantástica também. A própria dogmática, quando você vê lá, é uma... E é interessante, quando a gente... Vocês estão indo um pouco adiante, século XIX, século XX, mas você vai para os puritanos, século XVII, a noção de fé salvadora, segurança e salvação, segurança e salvação que é concedida pelo Espírito. Então, Richard Sibes, um teólogo importante dos puritãos, falava do selo do Espírito como uma experiência após a conversão. Quer dizer, o crente está lutando com o pecado, lutando com o demônio e, de repente, lhe é roubada a segurança e salvação e ele se volta para Deus, ele está lutando com Deus, daqui a pouco o Espírito Santo vem com o poder e lhe assegura que ele sempre foi amado desde a eternidade por Deus, que o favor de Deus está sobre ele quer dizer, os puritanos, não só Sibes, o Lloyd-Jones vai seguir os puritanos nesse ponto, há uma obra autenticadora do Espírito Santo segundo os puritanos na vida cristã também, não é algo apenas lá atrás. Vamos pensar também sobre a obra do Espírito Santo na pregação. O termo que os pentecostais dizem bastante é um são, mas esse termo é usado pelos puritanos muito sobre o Espírito Santo agindo na pregação. Sim, Spurgeon, Robert Murray Machene. Então é interessante, por exemplo, Machene, ele gastava, ele preparava o sermão durante a semana e aquelas horas antes da pregação ele entrava no gabinete e gastava lá 30, 40 minutos, 50 minutos chorando de joelhos, às vezes ele botava a Bíblia aberta e ficava andando pelo gabinete chorando, invocando o Espírito Santo. E é curioso, quando ele subia ao púlpito, ele morreu novo, 29 anos, mas ele dizem na Escócia, quando ele subia ao púlpito, as pessoas começavam a chorar dentro do templo porque eles sabiam que eles estavam na presença de alguém que acabou de vir diante do trono, literalmente, alguém que saiu da presença de Deus e de Cristo. Então, dado esse senso de dependência de que se não é o Espírito Santo não tem como pregar. Spurgeon, ele repetia a seguinte oração, a cada degrau que ele subia para ascender ao púlpito, é eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. É impressionante, é o senso de dependência da obra do Espírito na pregação, no caso, é o que você destaca. E se você é pentecostal e está nos assistindo, um bom livro para você começar a entender sobre a teologia da reforma, é justamente o livro que a gente recomendou no bloco anterior, o livro Reforma Agora do Renato Vargens. Renato Vargens. Renato Vargens é um grande amigo nosso, todos aqui na mesa, um pastor em Niterói. O problema é fluminense. É um problema. Ninguém é perfeito, esse pessoal tricolor, são paulinos. Lamentável. É o quê? Palmeirenses, vascaenos estão melhores aí. Mas Renato Vargens é um grande amigo nosso. É otimista. É otimista. Ele tem sido um homem que Deus tem abençoado bastante, não só na palavra escrita, o blog dele, renatovargens.blogspot.com é um dos blogs mais acessados do nosso meio evangélico, mas ele também é um pregador que Deus tem abençoado bastante, não só aqui no país, ele tem pregado na África, nos Estados Unidos. E esse livro aqui é um livro que até eu tive o privilégio de fazer a apresentação dele, Reforma Agora. Ele oferece os chamados cinco solas, é só escritura, só Cristo, só a graça, só a fé, só a glória de Deus como antídoto para a bagunça que a gente tem enfrentado hoje no nosso meio. Então, adquira um livro, eu até sugeriria, adquira em quantidade para usar na Escola Dominical, material bem acessível, escrito, quem já viu Renato pregar, ele prega passionalmente, então é um livro escrito com paixão, queria recomendar esse livreto, muito legal, uma ótima leitura que você vai poder fazer. Então, chegando ao fim do nosso programa, eu gostaria de pedir que vocês dessem umas últimas palavras para o nosso ouvinte. Uma pessoa que está buscando a reforma, que quer buscar uma reforma na vida dele, quer buscar uma reforma na comunidade dele, na igreja que ele frequenta, o que vocês diriam para essa pessoa, Jonas? Eu diria, em primeiro lugar, ame a palavra de Deus, se curve diante dela, leia o texto bíblico sempre, acho que a maneira da gente entender o valor da reforma é perceber o quanto ela está atrelada às escrituras, mas se eu não conheço as escrituras, eu não vou de forma alguma perceber o valor da reforma, só percebe o valor da reforma quem, de alguma forma, penetrou os meandros das sagradas escrituras e tentou beber o máximo possível desse texto, não lendo uma vez, duas vezes, mas lendo durante uma vida inteira, não é uns 10, 15 minutos, é uma vida inteira de meditação nas escrituras, então, eu acho que o primeiro ponto é seguir o próprio exemplo dos protestantes, dos reformados, não é? Então, é olhar para a escritura, partir, obviamente, dela, pressupor as escrituras, mesmo em contextos em que você não comece citando as escrituras, mas pressupondo as escrituras em tudo que você fizer, em tudo que você enxergar, eu acho que esse é o primeiro aspecto que coloca a gente no universo da reforma protestante, ou da teologia reformada. Eu diria o seguinte, estudo de Bíblia, a Bíblia tem 66 portas de entrada, a minha porta de entrada foi Isaías, depois foi Romanos, mas você pode começar por Gálatas, primeiro faça seu estudo bíblico com o livro mesmo, pegue um caderno, anote as suas dúvidas, as suas dificuldades, as palavras difíceis que aparecem ali, leia Gálatas 5, 10, 15, quantas vezes for, tente decorar o livro inteiro, tente deixar o livro ganhar o seu coração, depois você pode passar para Romanos, o Efésios, o Hebreus, mas deixa a sua visão de mundo, sua fé ser moldada pela Sagrada Escritura. E quando você for transmitir isso para outras pessoas, seja como pastor, seja como professor de escola dominical, seja como um evangelista, não precise ficar usando apelidos nem citando leituras no púlpito ou na sala de aula de igreja. Cite a Bíblia, deixe a Bíblia falar, você não precisa ficar dizendo, olha, Calvino diz isso, Baxter diz aquilo, Owen diz aquilo outro, deixe isso guardadinho, deixe isso escondido, deixe a Bíblia dominar seu coração, dominar sua mente, fazer sua cabeça e ofereça a Bíblia para as pessoas, porque no final, como diz a Confissão, segundo a Confissão vética de forma tão bonita, a pregação da Palavra de Deus, é a Palavra de Deus. Então, quando a Bíblia domina a sua vida e quando você oferece a Bíblia para as pessoas, Deus fala, não você, você é só um instrumento, a gente é só um instrumento, só ferramenta, mas Deus fala, Deus se comunica, Deus, por viva voz, fala às pessoas e aí você tem uma reforma operando, acontecendo. Tiago, siga o conselho desses dois homens sábios aqui, que assim você vai ser capaz de, com a graça de Deus, começar uma reforma na sua igreja. Mas, pegando carona no que eles disseram, eu quero destacar, pregue Cristo e este crucificado. A cruz de Cristo, a obra vicária de Cristo na cruz, a redenção que ele comprou para o seu povo, a salvação que ele conquistou, a graça que é carregada de um amor que a gente não é nem capaz de compreender, acima da nossa capacidade de elucidação, tem nada que possa medir esse amor, é que essa graça esteja na sua boca, esteja no seu coração, esteja na sua pregação, que esse seja o destaque do seu ministério, muito mais do que você se preocupar com o crescimento da igreja, com as coisas circunstanciais do ministério, o prédio, ou os ministérios X, Y, Z, quer dizer, o novo método que tem no mercado, pregue Cristo, pregue Cristo, pregue Cristo e este crucificado. Nós precisamos da cruz de Cristo no centro da nossa fé cristã, da nossa fé evangélica, da nossa fé reformada. O Franklin citou Bonhoeffer aqui quando ele falou que ele viu um protestantismo sem reforma e a gente vive num ambiente hoje que o Dr. Horton fala que é um cristianismo sem Cristo e isso é uma tragédia. Então o Cristo precisa ser acendido de volta ao lugar de destaque da nossa pregação, do nosso cinto. E o Cristo crucificado. E o Cristo crucificado. Aquele que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E tudo banhado com oração, né? Todo estudo, a pregação, o ensino, a pregação central de Cristo banhada por oração. Amém. Essa dependência do Espírito Santo, dele vir com o poder, os nossos esforços que os anjos riem, que a gente faz, mas o Espírito Santo vindo com o poder, ele pega essas... Já que a gente começou com o Lutero, lembra a última frase de Lutero antes de morrer? Somos mendigos. Somos todos mendigos. A gente precisa da graça de Deus. Amém. Nós juntos temos que voltar ao Evangelho. A Reforma foi uma busca do Evangelho, uma busca para a Sagrada Escritura. Nós precisamos, então, estar retornando às Escrituras, retornando a uma vida de piedade, retornando ao Evangelho. Obrigado por assistir o bate-papo especial Dia da Reforma. Feliz Dia da Reforma, mais celebre, glorificando a Deus. Soli Deo Glória. Amém.